Olá, eu sou a Nina Ferreira do ateliê Chita Chique, que fica aqui em Piracicaba, interior de São Paulo. Eu venho aqui hoje para mostrar para vocês o que é o quilting. O quilting é uma costura decorativa, que pode ser de diversas formas, diversos designers, que vem para unir o que a gente chama de sanduíche no nosso trabalho de patchwork. Ele vem unindo a parte de baixo, que é o meu forro, manta, e a parte de cima, que é o meu topo. Aqui, por exemplo, você pode verificar isso. Eu tenho uma peça de Natal, já, com um quilting aqui em caracóis, né, que veio para segurar o meu forro e unir a minha manta aqui da estrutura para a peça com o meu topo, tá? O que eu preciso para fazer quilting? Na verdade, qualquer máquina que você tiver pode ser usada para fazer o quilting, tá? O que que é importante? Então, assim, ó, a máquina mais antiga, as máquinas mais modernas. Eu estava agora mesmo fazendo numa máquina industrial, que se chama Jack, porque eu gosto da velocidade dela. Mas, assim, desde as mais antigas, ou aquelas que são mais hoje, mais as que o mercado oferece, com mais possibilidades de recurso, também podem se fazer um trabalho de quilting. O que a gente precisa é o calcador. Você pode enxergar aqui, ó. São peças que o mercado oferece de vários modelos, também, adaptáveis ao cada máquina, né? No caso, você vai tirar este botão aqui, este parafuso, e vai colocar o seu calcador. E é ele que vai te dar toda a firmeza para você manusear a tua peça, ó. Então, o calcador, ele tem este buraquinho aqui, e ele vai te ajudar a fazer a movimentação para um lado, para o outro, para frente e para trás. Então, o segredo para fazer o quilting é o calcador, que você vem encaixando aqui, ó, fechando o seu parafusinho, e é ele que vai facilitar para você toda essa movimentação livre, ok? Então, assim, cada dia eu venho trazendo um pouquinho mais de informações sobre o quilting, para não ficar vídeos longos, tá? Eu sugiro que você procure um curso de iniciante, que é uma oportunidade muito legal para você desvendar os segredos, o que é certo e o que é errado no quilting, ok? Por hoje é só, mas depois a gente coloca mais vídeos. Um beijo, tchau, tchau!